Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol que principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali Lá na paineira eu vi o juriti, o João de Barro no Jequitiba Em boa hora tomei cachaça quase de noitinha E na viola eu fiz uma modinha, saí cantando como sabia Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol que principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali Lá na paineira eu vi o juriti, o João de Barro no Jequitiba Em boa hora tomei cachaça quase de noitinha E na viola eu fiz uma modinha, saí cantando como sabia Olha lá, a lua granta toda sorridente Iluminando o coração da gente É um presente para se lembrar Ai meu Deus, quanta saudade eu sinto dessa terra Do meu rastinho no alto da serra Não me separo mais deste lugar E aí, Laiá! Feliz demais! Você deu um amigo Caco Bala, né? Não pode esquecer disso Julio Moisés Filho da letra, né? Filho da letra, né? Essa é do amigo nosso É, tchau Olha, olha Obrigado Obrigado